Você gosta de olhar para as estrelas? Então vamos fazer uma coisa aqui. Vou te falar qual é o melhor lugar do mundo para você poder ver elas. Olha, legal, hein? Nesse local você vai conseguir obter uma experiência incrível, jamais imaginada. Pode ser até que imaginada, mas jamais vista por talvez você, por mim. Eu nunca fui lá, mas deu vontade. Estamos falando do deserto de Atacama, lá no Chile. Lá você consegue ver centenas de milhares de estrelas. Lá é o local perfeito devido a sua alta altitude, baixa interferência de rádio, menos nuvens, baixa taxa de poluição luminosa e também pelo seu céu cristalino. Lá é possível você enxergar diversas constelações, inclusive também a nebulosa da Tarântula e também o aglomerado Fornax e muito mais. Então lá é o melhor lugar do mundo para você poder observar as estrelas. Bom, peraí, eu sei que nos comentários já tem alguém que vai colocar que lá na Antártida tem um lugar que é possível você até enxergar melhor do que nesse deserto. Concordo. Porém, a mais de 4 mil metros de altitude, você vai estar absolutamente isolado de qualquer população e também abaixo de uma temperatura de menos 90 graus. Ou seja, é meio que impossível um ser humano conseguir ficar lá olhando para o céu. Ele vai... Se qualquer parte do corpo dele que ele colocar para fora da roupa de proteção, ele vai congelar. Então eu recomendo esse deserto aí.